Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem me conhece já, meu nome é Beatriz Vaz Pra quem não me conhece Continua sendo Beatriz Vaz Eu tenho um canal de beleza aqui no Youtube Mas hoje eu tô aqui na plataforma de conteúdo da Avon Aí tá pronta pra falar com vocês Sobre coisas do coração, entendeu? Porque a gente vai escolher É bom a gente dar uma parada, uma pensar na vida, refletir umas coisas E hoje eu tô aqui então pra responder Uma pergunta que a Avon me fez Que é o porquê eu me sinto bonita E gente, eu pensei muito Antes de vir aqui gravar esse vídeo Porque a real é que eu acho Que a beleza tá muito mais ligada Com o seu, né, bem-estar Do que com, né, passar um batom bonito Botar uns cílios É óbvio que quando a gente tá maquiada Pelo menos pra mim, eu me sinto muito mais bonita, né Muito mais confiante Mas eu acho que analisando, assim, desde a minha adolescência até hoje Eu me sinto bonita porque eu finalmente Aceitei quem eu sou Aceitei a minha aparência, aceitei a minha personalidade Aceitei a minha situação financeira Quando eu era adolescente, eu tinha, né Amigos de classes sociais diferentes, assim Convivia com muita gente que tinha muito dinheiro E eu sempre me comparava com eles, assim Eu ficava pensando Por que que eu não podia ir no restaurante que eles iam Por que que eu não podia fazer a viagem que eles faziam E eu me sentia muito mal E por muito, muito tempo Eu tentei ser igual a todo mundo, sabe E aí, quando eu tava lembrando de tudo isso Eu lembrei também de uma coisa que me deixava muito segura na época Que eram os meus dentes Pra quem me conhece já há muito tempo Tipo, desde que eu era criança Sabe que eu tinha os dentes muito tortos Tipo, muito mesmo, na parte de cima Eu tinha os meus caninos bem, né Cavalados, que eu acho que é o que fala E os dentes aqui, né Esses dois dentes do lado Eles eram bem tortos E era muito estranho E isso me deixava muito insegura Porque a maioria das pessoas que eu conhecia Eu tinha os dentes lindos, né As pessoas tinham mais dinheiro do que eu Então elas tinham aqueles dentes maravilhosos Eu não conseguia rir Quando eu ria, eu botava a mão na frente da boca Eu não conseguia sorrir em foto Eu sempre tava com aquela cara um pouco fechada E ao longo dos anos isso foi me prejudicando cada vez mais Porque, né, quando a gente é criança Se lasque, né Tipo, a gente nem tá pensando nessas coisas ainda Mas quando a gente começa a conviver com outras pessoas Quando a gente é adolescente E aí a gente começa, né Pensar um pouco mais na vida A gente começa a entender as coisas melhor Aquilo começa a afetar muito Eu lembro que teve uma vez Que meus dentes, assim Me deixaram muito, muito, muito triste Que foi uma vez que eu tava na sala A gente tava num grupinho, assim Tipo, numa roda Que a gente ia fazer um trabalho Então a gente tinha todas as cadeiras E tinha uma menina na minha frente Que ela é, tipo, minha conhecida há anos Ela era muito, muito minha amiga na época Eu lembro que eu tava nesse dia Com uma espinha aqui na boca Que era, tipo, gigantesca Eu tinha muita espinha quando eu era adolescente E eu tava com essa espinha aqui E aí ela virou pra menina que tava do lado dela E, tipo, começou a apontar, assim A boca dela, sabe Tipo, e olhava pra mim Ela tava, né Tirando sarro da minha espinha E dos meus dentes Pra menina que tava do lado E até então eu achava que ela era minha amiga E isso me deixou muito mal Muito mal Até eu entender que, tipo Né Se lasca o que ela tava pensando Eu fiquei muito triste Mas aí os anos foram passando Um dia eu coloquei aparelho Fiquei, acho que, dois anos e meio com aparelho Arrumei todos os meus dentes Hoje eles são assim Espero que não tenha batom neles E eu achei que, né Mudando os meus dentes e tal Que eu ia me sentir uma pessoa muito melhor Que, nossa, eu ia ficar, né Maravilhosa Mas não foi o caso Até hoje eu sinto vergonha de sorrir É porque eu Eu acho que eu esperava uma coisa muito diferente, né Quando você faz, né O tratamento Você pensa que, nossa Sua vida vai mudar Que você vai ficar com aquele sorriso Sei lá, gente De uma estrela de cinema Mas eu vi que, sei lá Eu não gosto de sorrir É muito difícil Você me ver sorrindo com os dentes Em alguma foto E aí eu descobri que não eram os dentes, né Real, que faziam ficar, né Me sentir mal e tal A real é que eu não aceitava quem eu era A minha aparência Enfim, um monte de coisa, sabe Eu acho que eu comecei a me aceitar mesmo Quando eu comecei a conviver com outras pessoas Quando eu comecei a fazer faculdade E aí eu saí do grupinho que eu sempre andava Quando eu comecei a trabalhar Quando eu comecei mesmo a ter contato com o mundo, assim E quando eu comecei a entender que Eu não precisava ter o tênis que todo mundo tinha E no restaurante que todo mundo ia Fazer as viagens que todo mundo fazia Eu vi que tava tudo certo, sabe Tem coisas muito mais importantes na minha vida Do que ter o que todo mundo tem Ou fazer o que todo mundo faz Eu acho que eu só tenho confiança Pra fazer as maquiagens que eu faço Pra ter o meu canal Pra vir aqui e botar minha cara tapa Porque eu entendi quem eu sou É óbvio que a gente tem que se esforçar E querer ir atrás dos nossos sonhos Mas assim, tá tudo bem, gente A partir do momento que Eu não comecei a ligar pro que os outros falavam Pro que os outros faziam Eu acho que eu fiquei muito mais calma por dentro E isso deu muito mais confiança pra mim, sabe Então assim, beleza pra mim Hoje não tem muito a ver com o jeito que eu pareço E sim com o jeito que eu lido com a vida, sabe Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like aí no canal da Avon Se inscreve aqui no canal E se você ficou com alguma dúvida Sei lá, da vida Se você quer desabafar Se você quer chorar Bota aí nos comentários A gente vai conversando por aqui E é isso, gente Um super beijo Tchau